Boa tarde galera! Beleza? Tranquilidade total, sou eu aqui o ligeirinho Diretamente de Golatina Hoje o destino é Santa Teresa O encontro de motociclistas Dos fantasmas da trincheira Vamos lá ver os amigos Trocar aquela ideia Conversar a respeito de motocicleta Comer aquele churrasco Trocar ideia de Boas Alagoas Revendo nossos irmãos de estrada Não sei se a câmera está certa aqui E vamos que vamos São exatamente 13 horas e 5 minutos Sou aqui Alon Vindo de Marilândia Já que eu tenho que ir para casa Por que não alterar a rota em alguns Alguns 30km Claro que sim Claro que sim Vamos unir o útil ao agradável Espero que gostem de mais desse vídeo Beleza? Moçada Galera muito doida Vamos nessa Manda um abraço aí Antes que eu me esqueça para a galera do Rio Grande do Norte Vem acompanhando o canal Obrigado galera Um abraço para todos vocês aí Rio Grande do Norte Tudo de melhor Tudo de bom mesmo Boas estradas sempre boas rotas Valeu Último vídeo Chegou em peso nos comentários Valeu minha gente Vamos chegando Vamos trocando ideia E aqui é tudo nosso Um abraço para o meu primo Robson Tudo de bom meu rei Chegou né Tem que chegar sempre meu cumpadre Chegou seu filho aí também ó É nóis cara Aqui é a família Vambora vambora Me acompanha aí galera Let's go Robson Norte Se inscreva no canal 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 E aí 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 Sem falar com a câmera ligada É um vício já É um vício já